Um incêndio consumiu parte de uma mata em Santa Maria. Por causa do tempo seco, as chamas se espalharam rápido e assustaram os moradores de um condomínio que fica próximo ao local. Para combater as chamas, os bombeiros contaram com o apoio de dois aviões que lançaram água sobre a mata.